E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A minha moto apresentou esse problema aqui na chave de luzes, de tecla aqui, os botões, esses botões aí da mão esquerda. Aí eu pensei em comprar um novo, porque eu achava que isso aqui não tinha mais jeito. Eu pensei em desmontar para verificar se era sujeira, mas aí eu fui pensar melhor, eu vou pesquisar para ver quanto é que está. E eu vi que estava essa pequena bagatela comprando pela internet, aqui está bem mais caro. Aí eu pensei, que tal se eu botar um pouquinho de desengripante? Aí eu coloquei o desengripante para ver se limpava sujeira. O desengripante também já está quase no final, mas ainda está saindo um pouquinho. Esse vídeo aqui eu gravei em fevereiro, e aí eu estou postando agora em julho. E você vai ver o resultado dessa brincadeira aqui nesse vídeo, se deu certo ou não. Aparentemente já ficou um pouquinho melhor, mas com o desengripante ainda ficou um pouquinho meio duro, meio difícil. Eu pensei, está na hora de comprar. Assim como eu fiz a troca desse painel aí do velocímetro, aí eu pensei, vou ter que fazer a troca disso aqui também, ou desmontar para fazer a limpeza. Aí o que eu fiz? Eu deixei ele por um pouco de tempo, e aí eu continuei usando a moto, foi passando o tempo, e aí foi ficando melhor, como você vai poder ver na próxima imagem. E aqui foi algum tempo, depois dando umas voltas na moto, ficou já um pouquinho melhor, mas ainda está travando. Ah, então, eu cheguei à conclusão de que ele está melhorando. E isso aqui também ainda é no mesmo período ainda de fevereiro. Agora tem um vídeo mais atual, desse mês mesmo, de julho, que é o que você vai ver agora, que foi o resultado final. E eu ainda estou com o mesmo jogo de tecla, não precisei trocar. Ficou macio com uma beleza. Ó, perfeito, economizei mais de 50 reais. E antes era durão, tentar fazer puxar para cá não vinha. E agora, ó, ele vem e fica, mas não atrapalha em nada, ó. Tipo, aqui é só uma questão de mexer mesmo. Mas está muito macio, está perfeito. Então veja se esse é o problema da sua também. Se for, só jogar um desigripantezinho e está resolvido o problema. Aí, ó, super macio. Quase eu troco, quase eu jogo o dinheiro fora. Está aqui, ó, está bonzinho. Está tudo funcionando perfeitamente. E aí A CIDADE NO BRASIL